E a minha dica da semana pra vocês é sobre o cuidado com a região dos olhos. Muitos pacientes me perguntam o que utilizar nessa região. Se você não tem tempo, tem uma vida corrida e apressada, o ideal é que você escolha um produto que tenha vários ativos na mesma formulação. Assim você consegue tratar tudo o que precisa com um único produto. Eu gosto muito do Clarité Olhos da Dermage. Esse produto, ele tem tripla ação. Ele consegue atenuar as bolsas e o inchaço na região dos olhos, ele melhora a luminosidade, tratando as suas ruguinhas e também tem efeito clareador, melhorando as suas olheiras. O ideal de um produto como esse é você aplicar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, com o cuidado de aplicar sempre no sentido de dentro pra fora. E a vantagem desse frasco Rolon é que ele consegue aplicar a quantidade ideal pra sua pele e a própria massagem que ele promove assentua a penetração do produto. O Clarité Olhos da Dermage é minha dica dessa semana pra vocês. O Clarité Olhos da Dermage é minha dica dessa semana pra vocês.